Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP E hoje eu estou aqui para testar a sorte da minha CC No evento que está tendo agora Que é o Independência Widiana Eu vou fazer aqui a troca no NPC2 Que está pedindo uma medalha verde e uma dourada Esse NPC fica em Arzan Próximo da Quest Defensor da Terra Mística Se você não sabe como chegar lá Dá uma olhada nesse vídeo que o Dragon Dicas Fez ensinando a localização do NPC2 Eu vou deixar o link do vídeo aqui na tela e na descrição Então vamos lá Espero que gostem do vídeo Se você gostou, dá aquele like Se inscreve no canal para não perder as novidades Valeu pessoal e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí